Chega, bola para o Chiesa, para fora! Ei, que perigo, é o Chiesa. Olha o cruzamento, Chiesa antecipou-se ali a marcação, com a perna direita mandou, passou perto em Chiquinho. Domina ali, aperta a marcação para cima dele, são dois jogadores do Santa. Tiago Costa recuperou, a bola veio para o Wellington César, tapa sozinho. Leandro Domingues tenta a bola, tirou o Vitor. Está na área do Santa Cruz, dentro do domínio, Chiesa, tem a chance, Leandro Domingues! Tiago Cardoso defendeu, aperta o Vitória, ainda o Vitória, José Welleson, Amaral. Agarrado o lito do Tiago Real, chega a bola no Grafite, tenta a jogada, bonito lance do Grafite! Gol do Santa! Um golaço do Grafite! Para fazer a festa da torcida tricolor, aqui no Arruda! Ganhou a disputa com o Nélez, Chiesa, segura ali, prende a jogada, Nélez levou a melhor. Olha o Zagueirão! É, tem categoria esse Nélez, hein, Chibinho? Às vezes ele até exagera pela confiança. É um jogador muito técnico, de boa saída de bola, mas que vem sendo muito eficiente nessa saga de São Paulo. Olha, o Keno ganhou a bola, coloca a velocidade na jogada, Keno, tem o Fernando Gabriel pelo meio, Keno chegou na área, tocou, Keno pra fora! Que arrancada do Keno, do campo de defesa! Foi carregando, tirou do goleiro, mas mandou pra fora! Perdeu uma bela chance o Santa Cruz! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Santa Cruz ainda no ataque com o Keno, passou em velocidade, Thiago Costa. Keno, lançou pro grafite, desiu! Gol do Santa! É dele de novo! Pra festa da torcida tricolor aqui no Arruda! A base do Real Mardim. Olha aí! Que base, hein? Thiago Real, volta a bola pro Diego Rinan, Thiago Real, manda a bola na frente, David, tentou um chute cruzado! E sai o grafite, né, Thiago? Exatamente, pra ser consagrado pelo torcedor tricolor. Gui caneta do grafite, hein? Melhor jogador no campo, não só pelos gols, mas também pela sua participação, Rodrigo. Ou o Diego Rinan. Vai pra bola, Lípio. Mandou a bola, bateu na barreira, o Vitória insiste com David e Thiago! Gol do Vitória! É de Giesa! Pra festa da torcida do Vitória, aqui no Arruda! Bruno Moraes toca a bola no Queno. Vai encarar a marcação. Conseguiu passar pelo José Welleson. Vem cruzamento. Escorregou o Ramon. Aí do Santa! Gol do Santa! É do estreante! É de Fernando Gabriel, pra festa da torcida tricolor aqui no Arruda! Fez um bom campeonato paulista pela Ferroviária. Já chegou vestindo a camisa 10. E já fez lançamento pro Queno. Avança Queno! É pênalti! Pênalti de José Welleson em Queno. Pênalti pro Santa! Pablo dos Santos Alves marcou o pênalti. Os jogadores do Vitória conversam com o árbitro. É pênalti! Tá aí o lance mais uma vez. E pênalti. Tenta antecipar. Chega atrasado. Faz o pênalti. Vai pra bola Queno. Concentrado. Olha pra bola. Olha pro goleiro. Queno bateu! Gol do Santa! Queno faz a festa da torcida tricolor. Muito forte. Já cobrou o escanteio. Vitória. David. Thiago Real. Passou bem a bola. Chega pro Diego Renan. Renan pode arriscar o chute. Mandou pro gol no travessão. Que chutaço do Diego Renan. Thiago Real faz lançamento na área do Santa. Alemão aparece pra afastar. No momento em que aponta pro meio. O Pablo dos Santos Alves. É fim de papo. Fim de jogo aqui no Arruda. Você tá revendo o chute do Diego Renan. Uma pancada. Explodiu no travessão do Thiago Cardoso. Vitória do Santa. Coleada. Pra cima do Vitória. 4 pro Santa. 4 pro Santa.